O presidente venezuelano Hugo Chávez delegou poderes ao vice-presidente e ao ministro das Finanças antes de viajar para Cuba, onde vai ser submetido a um tratamento de quimioterapia. O vice-presidente e o ministro das Finanças vão ter poderes nas áreas do Orçamento de Estado e expropriações. Vou delegar poderes em determinadas áreas, como manda a Constituição, a Elias Raúa e Jorge Giordani, para tomarem decisões que eu deveria tomar. A natureza do cancro do chefe de Estado não foi ainda revelada, apesar de existirem especulações de sofrer de um tumor no cólon ou na próstata. No sábado, Chávez referiu que os médicos não encontraram mais células cancerígenas depois da extração de um quisto em Cuba.